Oi! Hoje nós vamos lá no Morro do Ernesto. Olha, eu, Ivo e a fronteira lá na frente. Vamos com o pessoal da faculdade, os professores, nossa turma. Tem vindo gente ali atrás, tem gente que serve lá da OCDB também. Primeira vez que nós vamos lá, hein? Moramos aqui no Alto Grande e ainda não curtimos indo ao Morro do Ernesto. Vamos lá! Depois de fazer alguns quilómetros em estrada de terra, finalmente chegamos na entrada do Morro do Ernesto. Depois do ônibus chegar com mais académicos e professores, foi hora de nos reunirmos e seguirmos viagem até mais perto do morro até ao local onde é permitida a passagem de carros com autorização. Estávamos todos animados para subir o morro, mas mal sabíamos nós que íamos precisar de muita perna para chegar no topo. Nem o calor, nem o cansaço tira a animação do pessoal da Educação Física. Até a Pantera estava com a língua de fora de tanto calor que fazia. Então tivemos que fazer uma paragem para nos refrescarmos e mais à frente comemos também umas goaviras. Finalmente chegamos no topo do Morro do Ernesto. Cansados, exaustos, mas muito felizes de ter chegado até aqui. Então agora é hora de apreciar esta linda paisagem. A vida vai ser sempre essa roda gigante. Se você não aguentar o frio na barriga na hora da descida, não vai sentir o vento no rosto e a sensação única da subida. E vai por mim. A vista lá de cima é incrível. Tchau, 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 tchau. Depois de apreciar esta linda paisagem e de recargar energias, é hora de descer o Morro. Depois de caminhar alguns minutos e olhando para trás, nem dá para acreditar que nós já estivemos lá no topo do Morro. E como estava muito calor, ninguém resistiu em tomar um banho de cachoeira. E agora sim o Augusto tomou coragem e pulou na cachoeira. Minha louça! Minha louça! Minha louça! Iohan, a tua mãe falou para eu não pular na cachoeira. Iohan, retardado! Eu não falei para você não fazer mais isso? Lá no quarto. Agora. Agora! É mesmo? Sabia não! Minha louça! Minha louça! Nãoichts. Minha louça! Minha louçaemen! Minha louçae! Minha louçaulinho! Minha louça! Minha louça! Minha tro AGhtou a covid, vai lá! Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Acredita!